Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas aqui, onde eu tiro diversas dúvidas que vocês me mandam lá no Instagram. Então, vai lá, me segue no Instagram e lembra, toda semana, fica ligado lá nos meus stories, que toda semana eu vou estar colocando lá as caixinhas de perguntas para que vocês façam novas perguntas, tá? E vamos aqui, ó. A primeira pergunta, a diferença de dificuldade entre ESA e SPSEX é muito grande? Combatente, isso depende da sua preparação, tá? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, uma pessoa que está se preparando, uma pessoa que acaba de ser aprovada para o ITA, vamos supor que é um concurso difícil, né? Principalmente na parte de exatas, e você der para ela uma prova de exatas da SPSEX, né? Ela vai achar aquela prova fácil. Por quê? Porque ela está no nível de preparação mais alto. Então, tudo depende da sua preparação. Agora, analisando friamente, tá? O nível de dificuldade das questões, sim, a prova da SPSEX, ela é, sim, ela tem um nível de dificuldade maior que o da prova da ESA, tá? São mais assuntos, as questões normalmente são um pouco mais complexas. Entretanto, lembra, lembra que o que vai ditar dificuldade é simplesmente a sua preparação, tá? Então, eu sempre falo pro pessoal, ah, você tem 19, você tem 20 anos, você tem 17 anos, faça, se prepare, tendo como base o edital da SPSEX. Por quê? Porque se preparando para a SPSEX, você já está se preparando para a ESA, para a EA, você dá um gás ali na parte de exata, você está se preparando para a AFA, tá? Então, se prepara para a SPSEX, que as outras provas, elas, pelo nível de dificuldade da prova ser um pouquinho menor, você vai estar se preparando para essas provas também, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Na AMAN, em até qual colocação geral o militar pode sonhar em alcançar o posto de general, tá? Então, muita gente me pergunta sobre generalato, como que faz, tá? Então, a classificação na AMAN, ela pesa bastante para o militar ir lá na frente, ele conseguir chegar ao generalato ou não, tá? Então, não existe um cálculo exato de dizer assim, ah, até tal colocação vai chegar ao general ou não, tá? Então, não tem como falar um número exato. Mesmo porque não é somente a classificação na AMAN que vai determinar se o militar vai ser um general ou não. Então, tudo que o militar fizer durante a carreira, como ele for na carreira, os cursos que ele fizer, os locais que ele servir, a classificação dele nas escolas de formação seguintes que o militar tem que fazer, como, por exemplo, a ESAO, tudo isso vai contar também, né? Escola de especialização, né? Tudo isso vai contar também para o militar ele chegar ou não ao generalato, tá? Agora, então, assim, mas é importantíssimo que o militar esteja entre os primeiros colocados, tá? Da arma dele. Então, se o cara é de infantaria, é importante que ele esteja ali entre os dez primeiros de infantaria, né? Se o cara é de material bélico, é importante que ele esteja entre os primeiros de material e o bélico, tá? Então, dentro da arma com a de serviço do militar, é importante que ele esteja, sim, entre os primeiros classificados, tá? Mas lembra, não é só isso que vai determinar se o camarada vai chegar ou não ao generalato, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Como funciona o pulo do caminhão, né? Pulo do caminhão. O guerreiro aqui, com certeza, está se referindo àquela instrução, que eu sei que vocês já viram vídeos aí, dos militares saltando do caminhão, né? Da parte de trás do caminhão, né? Da cinco tom, como a gente chama normalmente aqui no norte e tal. Saltando da cinco tom, da parte de trás da cinco tom. Aquela instrução, ela normalmente, ela não é mais feita. Eu nunca fiz essa instrução durante a minha formação, tá? Por quê? Porque é uma instrução onde o risco pro militar se machucar é muito grande. Então, inclusive, essa instrução, ela vem sendo abandonada aí ao longo do tempo, tá? Ela não vem sendo recomendada. Por quê? Porque, se você já viu, né? O militar, ele salta da cinco tom e a chance dele se machucar é muito grande, tá? Então, eu nunca fiz essa instrução, nem na SP-Sex, nem na MAN, nem na tropa. Não faria essa instrução com os meus cabos de soldados, né? Não recebi nunca orientação, nunca vi essa instrução num plano de atividades do período básico, por exemplo. Por quê? Porque ela vem sendo abandonada, ela não vem sendo mais feita pelo exército, né? Por conta dessas lesões que vinha causando em militares, tá? Normalmente, são o pessoal mais antigo que faz essas instruções, tá? O exército, ele tá sempre, pessoal, se aprimorando, tá? Então, novas instruções, elas acontecem, instruções que não têm tanta eficiência, elas vão sendo colocadas de lado, tá? Então, o exército, ele não é uma coisa fixa pro resto da vida, não, tá? Beleza? Então, vamos pra próxima pergunta aqui. Um cadete é mais antigo que um sargento? Sim, tá? Então, dentro da hierarquia do exército, um cadete, ele tem precedência ao subtenente, tá? O que é isso? Ele é mais antigo que o subtenente, mais moderno que o aspirante, tá? Se você não sabe, né? Vou listar aqui os postos de graduações ali do exército brasileiro. Então, a gente tem os soldados, cabos, terceiro, segundo, primeiro sargento, depois vem o subtenente e aí, depois do subtenente, começam os oficiais. A gente tem um aspirante oficial, que ainda não é oficial, ele é um praça especial e depois do aspirante, vem o segundo tenente, primeiro tenente, capitão e por aí vai. Então, o cadete, ele tá localizado ali entre subtenente e aspirante, ou seja, ele é mais antigo que um subtenente e ele é mais moderno que um aspirante, tá? Então, se ele é mais antigo que um subtenente, ele é mais antigo que um sargento, sim, tá? Beleza? Tranculão? Vamos pra nossa próxima pergunta aqui, ó. Quais hábitos aprendidos no militarismo todos deveriam ter? Cara, essa pergunta, ela é muito boa, eu vou deixar pra responder no próximo vídeo, porque realmente tem muita coisa que eu acredito que podem ser aproveitadas quando o militar, ele sai da vida militar, ou podem ser ensinadas pra outras pessoas que não tiveram acesso a uma formação militar, tá? Então, no próximo vídeo, eu falo um pouco sobre isso, beleza? Fé na missão, curte o vídeo, não esquece e até a próxima. Tchau, tchau!